Ligou já? Ligou já, já. Zap break, você sabe que é zap break. E aí a gente tá na Copia de Vidro e tal, você sabe que é fábrica, é direto da fábrica pra você. Direto da fábrica, com garantia. O preço que a Copia de Vidro tá passando é colocado, não tem que contratar ninguém pra colocar, não tem que terceirizar ninguém pra colocar. Certo, é direto da fábrica, inclusive a colocação. Isso. Ligou agora? Ligou agora, que era bom, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Você fazia em três vezes? Fazia em três vezes, quem ligar agora, vai ser feito em quatro vezes, com o mesmo preço, sem juros. É? Isso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente vai dar exemplo de preço primeiro aqui? Primeiro a gente dá exemplo de preço, ó. A partir de quanto você tem box? Olha, a partir de R$150,00, tem um box como esse, é um box de abril, a medida aproximada de R$80,00 por R$1,90,00. Lógico, vai um técnico até o local, ele faz orçamento em cima das suas medidas. Sem compromisso nenhum. Tá bom. Legal. O único compromisso agora é com a qualidade e com o preço. Ligou agora, nesse momento, tá assistindo o Chaputuro em casa, ligou nesse momento, ele fazia em três, vai fazer em quatro. Quer ver, ó, deixa eu atrapalhar aqui o negócio, posso atrapalhar um minutinho? Isso aqui é o Paulo, isso aqui vende que é uma loucura, nossa senhora. Tudo bem, como vai a senhora? Cleide. Cleide, tudo bem? Aqui. Patrícia, Cleide e Patrícia, compraram e já compraram, já fecharam o negócio. É freguesa antiga e estão retornando. Já é freguesa, peraí, tá vendo? Ó como é que são as coisas. Já é freguesa antiga e tá retornando. Quer saber o seguinte, qualidade. Perfeito. Colocação. Excelente. Atendimento. Maravilhoso. E olha, queria dizer mais ainda, quantas vezes ele fez pra você? Em três parcelas. Em três parcelas. Como ela está na loja neste momento, e as upbreak ele vai fazer em quatro, certo? Certo. Certo? Certo. Tá fechado. Você faz em quatro pra ela? Nossa. Aqui assim, ó. O cliente que manda, obrigado, viu? Parabéns aí. Ó, é o seguinte, você dá uma ligadinha pra saber onde tem uma Cooper Vidro próximo de você. Quantas lojas são, senhor? São 42, os 42 showruns espolhados. São Paulo, interior de São Paulo e litoral de São Paulo. 0800... 13-03-63. Cooper Vidro. A fábrica do bó. Vem.